Um olhar para o cinema, para a cidade, para a América Latina. Um movimento de conexões, encontros e potência criativa. 18ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O lugar para ver, conhecer e descobrir novas perspectivas do audiovisual e diferentes culturas do nosso continente. Brasil CineMonde, Encontro Internacional de Coprodução. De 24 a 29 de setembro, a CineBH mostra a América Latina. Programação gratuita. cinebh.com.br www.groute Ulster.com.br e Legenda Adriana Zanotto